Do curso da CEPA, como é o nome do curso mesmo aqui, que é o... É o CEPA. É o CEPA, né? Qual o primeiro que aconteceu? Não, eu fiz o segundo, eu e o 16 também, fizemos o segundo. Só que antes disso teve o primeiro CEPA, né? Foram os pioneiros. O senhor fez dois CEPA? Não. Sim. Teve o primeiro. Teve o primeiro. Aí eu fiz o segundo, né? Com o 16. E teve o terceiro agora, nesse ano. Terminou agora faz pouco tempo. Já fizemos o primeiro e o segundo. Na época que o comandante era o Major Andrei. E agora o terceiro foi feito com o comando do Major Tibério. Dura quanto tempo esse curso? Uma média... É relativo, né? Porque o primeiro, 22 dias. O segundo, 40 dias, 42 dias ali. E agora, 20 dias, terceiro. 20 dias. 20 dias. E o senhor fez o segundo? Eu fiz o segundo. Aí faz um TAF antes. A gente faz um TAF, né? Faz o exame médico. Tem o que no TAF? É a corrida, né? De quantos metros a corrida? São 2,400, né? 2,400, tem 12. Aí tem as barras. Aí é opcional, né? Barra ou flexão. Barra ou flexão. Tem o abdominal. É igual... Não, teve uma natação também. Foi. Tem a natação, né? Quantos metros mais ou menos? 50 metros? Não, não, não. Vai, vai. Não, faz e volta. Aí você faz... É só na... Tem uma flutuação também. Tem uma flutuação. Tem flutuação também. A flutuação é de coturno. O nosso, não. Agora, na... Pra competição, nós fizemos assim também. Entendeu? Com a etapa de natação também. A gente tá sempre incluindo. Por quê? Porque não chega a ser uma operação, né? Não é aquela parte, aquela etapa de água pesada. Mas a gente quer meio que o cara... Que o guerreiro, ele... É, ele cria aquela intimidade com a água. E muita gente que tem certos custos, que tem pavor de entrar na água. Entendeu? E a gente quer tirar essa mística. Eu fui criado em açude, em Rio. Pronto, é diferente. Agora tem o pavor de ficar sem água pra tomar. E? Ah, eu tenho pavor que eu bebo muita água. Eu aconselho um curso de... Um CEPA desse pra você. Um CEPA. Qual a diferença do CEPA... É bom, né? Você é... Qual a diferença do CEPA pra o patrulha rural? São custos diferentes, né? Não, é o custo... É o mesmo... É o custo normal. Não é operações rurais. Sim, operações rurais. Confundi. Não é operações rurais. Qual a diferença do CEPA pra operações rurais? É a parte de água. A gente não tem. É o treinamento A4 pra ler. Aquele treinamento que você faz específico na água. Tem a etapa de água. O CEPA da gente não tem. Ele faz os biomas, né? Isso. Ele faz quatro, cinco biomas. Isso. E o patrulha rural, ele foca na patrulha rural. O verdadeiro trabalha em dois, três biomas. Mas ele foca na patrulha rural. Tem muita diferença do CIOZAC, esse curso, pra o curso do CIOZAC. Operações rurais, ele já aproxima mais. Claro que o CIOZAC, o nível é muito mais alto. Muito mais alto. Muito, muito mais. Aí chegou operações rurais e tem o nosso CEPA. CEPA. Entendeu? É um curso hoje muito respeitado, né? Nível nacional. No primeiro, veio um pessoal de fora. Inclusive, dois guerreiros do Paraná, né? Vieram fazer. Teve um pessoal do Piauí. Teve um pessoal do Ceará. Não. Santa Catarina, não. Foi Paraná, os dois. E no segundo, no nosso, já veio o pessoal do Mato Grosso. É um pessoal que já tem um treinamento de fronteira, né? No GFROM lá. Então, veio um PRF, certo? Que no primeiro CEPA, teve a presença de dois PRF. No segundo, teve um PRF. Conseguiram terminar? Só um não conseguiu. Só um. O outro terminou. O outro terminou. Terminou. E no segundo CEPA, o que se matriculou, ele terminou o curso. Quantas pessoas começam e quantas terminam, assim? 50%. Vai embora. Começa 65%, termina 33%. A média é isso aí. A metade vai embora. E qual é o grande segredo? É o cara que é preparado fisicamente ou o cara que tem um psicológico de um esqueta com nada? A cabeça é tudo. Psicológico do cara é tudo. É mais importante que a preparação? Muito mais. Muito mais. Porque não adianta você ter uma carcaça. Você ter um... Vamos supor. Um cara... Ele é praticante de crossfit. Chega lá, o cara é altamente preparado fisicamente. Mas durante o curso, você vê que o cara não faz nada. Como é que eu posso dizer? Não tem aquele preparo. Não tem aquele psicológico, aquilo ali. Certo? Ele até tem o preparo físico, mas a mente faz ele parar. A mente bloqueia. A mente, ela... É porque uma coisa é você treinar no estúdio de crossfit e você tem cedo, você vai ali e bebe água. É. É, você... E eu tenho... E assim, eu tenho... Não é... Eu falei só específico. O crossfiteiro, né? Mas tem o corredor. Eu conheço um cara que ele era corredor, mas ele... Muitos corredores na polícia tem. Muitos. Lá na Ciopá, a gente treina bastante isso aí. Não é a parte da corrida rústica ali. Mas quando o cara chega ali no dia a dia, que a alimentação é regrada, né? A água é regrada, que é isso que pesa bastante, né? Então, você aprende a tomar água na tampa do cantil, morrendo de sede e daqui... Não, você só vai poder tomar daqui a duas, três horas. Então, você só faz melar, boceja, deixa engrossar, vai engolindo aos poucos. Tem risco de você dar algum problema no rim do cara? Tem, tem. Depende, porque seu organismo tem as particularidades dele, né? Então, eu posso ter a estrutura corporal do mundo todinho, mas... Quando chegar lá na hora, pronto. No meu caso. Que eu passei mal, que eu tive um princípio de hipotermismo. Vamos contar aí que o senhor falou agora passou mal, a audiência foi lá pra cima. Como foi? Que instrução? O povo quer saber por que o homem passou mal. Principalmente o 22. O 22 tá vibrando aí. A audiência foi lá pra cima, o número de likes subiu. Só porque o senhor falou esse negócio que passou mal. Foi em que instrução que o senhor passou mal? Foi a gente teve de rastro contra rastro, né? Na lama, é? Não, só lá na... Do lado da base da gente lá, só a questão do deslocamento, rastro contra rastro. E depois a gente teve uma marcha curta. E foi de manhã... E quantos KM? Eu era o homem passo, né? O que é o homem passo? O homem passo é o cara que vai contar a distância do deslocamento do turno. Então, você passa o dia contando. Não é cada... O cara até... Eu agradeço ao Cabo Medeiros aí pelo bizu. E você foi voluntário ou foi pra ser o... Não, eu fui escalado, né? Foi escalado. Foi voluntário. Voluntário. E eu tive que contar... A gente conta... Lá a gente aprende, né? Na patrulha e a gente contar os passos. Então, cada... Você conta em um pé, né? Você dá uma passada, conta. Dá uma passada completa, você conta... Um. Quando eu conto o 64... A passada 64 pra mim dá 100 metros. Então, eu tenho que ir contando. Pra saber quanto... Exato. E o coordenador, na época... O Major Andrei chegou pra mim e disse... Eu quero a distância... Então, no final do dia, na instrução... Eu quero a distância anotada. E se o cara falar errado, eles sabem? Tinha um sargento lá acompanhando com um relógio e um GPS. E tinha margem de erro. E ele estava sempre em contato comigo ali. Olha. Então, o cara não pode dizer qual é a distância. Não, não pode. Era. Então, tinha a noite de sonhar. Tinha a noite do cara... A gente tá ali andando, eu contando. E quem tava ali do meu lado dizia assim... Rapaz, o 04 tá ficando louco. Eu contando, né? Número, sozinho. Só que eu não podia falar com ninguém. Eu não podia cantar uma Charlie Mike. Eu tava ali. Aí, eu tinha que pegar alguma coisa. Pedra. Pra ir contando. Pra marcar, né? Pra marcar. Não o cara perde. Ou você pega um pedaço de cordão. Você dá dez nozinhas assim. Cada nó... Cada nó, cem metros. Aí, pronto. Aí, mão esquerda, quilômetro ímpar. Mão direita, quilômetro par. E assim você vai contando. Isso marcha de 14 km. 14 km, que ela tá contando no pé. No sertão, a gente fez. Então, é... Nessa instrução aí, que a gente tá pronto. No deslocamento lá dentro do... Da ciopá. A gente ia lá embaixo. Voltava. A gente tinha que contar. Certo? Aí, voltando lá na etapa do sertão. Aí, quando nós saímos dessa marcha. Marcha pequena. A gente foi lá embaixo, no treinamento. Voltamos. Eu tinha... Eu tava sentindo muito calafrio. E eu pensava que era do calor. Né? Tava muito quente. E a gente tinha dormido mal. E eu comecei a sentir aquilo ali, né? O corpo debilitado. Então, teve uma hora que eu... Que eu meio que eu costumo dizer assim. Cuchilei de olho aberto. Eu meio que caí pra frente assim. De olho aberto. Esse rapaz, eu não tô bem, não. E quando terminamos essa instrução. Nós fomos fazer uma instrução de comandos na água. Tinha uma... Uma sub. Bem grande. Lá em Jardim do Ceridó. É... E quando nós entramos na água. Eu disse... Eita! Era o momento do banho, né? Dar aquela esfriada no corpo. Eu disse... Não, aqui tá... Mas tá no céu. Eu comecei a sentir um frio muito grande. Assim que começamos o treinamento. Aí eu comecei a me tremer. Eu me tremia muito. Aí teve um guerreiro... É... Que tava aqui perto de mim, na minha frente. Aí fez assim... Zero quatro. Você tá bem? Eu estou. Só que era com um fuzil aqui. Não podia subir, me gi. Ficava só. E eu andando. Ah, a gente andando na água. Fomos e voltamos assim. O pilotão. E quando ficamos na formação... Eu não conseguia mais abrir minhas mãos. E eu comecei a... A querer cair. Eu disse... Rapaz, se eu soltar esse fuzil... Os instrutores vão acabar com o turno, né? Se eu deixar esse fuzil cair aqui dentro da água... E eu com medo. Aí eu comecei a abraçar o fuzil. Aí alguém gritou lá de fora da água. Disse assim... Tá sendo alguma coisa, Zero quatro? Eu disse... Não, senhor. Eu também não queria dar o braço a você, né? Que é aí que está o grande problema. É você chegar no seu limite... E você quer... Eu disse... Não, eu consigo. Consigo mais um pouco. Então... Aí o instrutor... Mandou todo mundo sair da água. Quando eu fui saindo, eu já fui caindo. Pra pegar a mochila, né? Aí o capsulão chegou e disse assim... Bora, 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 bora. Solte tudo. Que você está com o princípio de hipotermia. E mandou eu correr com ele. A importância da coordenação nesse momento. Muito importante, cara. E outra coisa... Não é... Não é ter dez ali... Dez monitores... Dez estruturas... A coordenação ali em cima. Mas ter alguém ali... Atento. Isso é muito importante. Senão o guerreiro vai morrer sem saber. Porque você não vai pedir pra sair. Não, eu não vou. Eu não ia. Naquele momento eu dizia assim... Rapaz... Eu vou me levantar aqui... Acabou-se. Eu vou colocar a mochila nas costas... E vou fazer a marcha que apareceu pela frente. Eu ia mesmo. Então quando ele mandava eu correr... Corra, 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 corra... Aí cheguei lá na casa... Na base... Tiraram toda a minha farda molhada... E me enrolaram com duas mantas daquela de espuma. E meu frio não passava. Certo? Então eu já não... Eu não conseguia mais manter meus olhos abertos. Né? Eu só escutava vozes. Tem hora que eu abria o olho via. Tem hora que eu abria... Eu não via. E eu disse assim... Rapaz, eu não acredito. Eu comecei a dizer assim... Pra mim mesmo. Eu disse... Rapaz... Não acho que eu vou morrer. E eu com muito frio, cara. Travado. Meu corpo travou de um jeito. A musculatura ela não... Ela não estendia. Aí... Me socorreram pro hospital. Saíram na VTR. Inclusive o americano Brighton foi ele que foi o motorista. É... Chegamos lá na... Que é a parte engraçada da história. Chegamos lá no hospital. Eu cheguei... Com a cabeça raspada. A... O meu rosto tava igual a um... Tava fino, 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 fino. Eu perdi 12 quilos no curso. Então tava bem debilitado. E eu cheguei de meias. Né? De calção do ITFM. A camisa suja. E as duas mantas por cima. Aí eu vi na hora que a... A enfermeira fez assim. Chegou a polícia com um doido. Aí... Eu não sabia se eu... Eu tinha hora que eu... Né? Eu disse assim. Meu Deus. Aí quando... Submarivânia chegou, né? Com o sargento Eusébio. Ela era da coordenação? Era. Era socorrista da gente. Socorrista. Ela fica direto com a gente nos cursos. Então todo o curso de vocês tem uma ambulância o tempo inteiro? Não. A gente usa a VTR, né? Tem a VTR, né? Dependendo da instrução na cidade, tem uma ambulância disponível. Mas quando não tem, a gente utiliza as VTRs. Sempre tem. E a socorrista... Sempre tem VTRs. São duas ali à disposição. Sempre. Quando eu tenho que ter. Aí quando a Sub falou que era um problema, que era um curso, né? Que precisava de um médico e tal, que eu tava... Aí pronto. Aí ela veio pedir desculpas, né? Ela só olhou desculpas porque... Achei que você era um doido. Um doido. Exatamente. Aí o pessoal sempre fala nisso aí, né? Mas aí quando eu retornei pra base, aí o monitor disse que eu colocasse. Ele disse, coloca a farda e retorne pro turno. Mas no hospital eles fizeram o que pro Fio passar? Não. Aí eu tomei uma medicação, né? O médico passou uma medicação. Não lembra qual foi, né? Não lembro agora, cara. Eu fiquei só deitado lá, a Sub colocava soro numa gase, mandava eu chupar assim um pouquinho. Mas pra eu manter minha boca muito seca, muito seca. E depois o médico disse. Ele disse, rapaz, se o paciente aí tivesse passado mais 10 minutos lá, ele tinha morrido. Caramba. Foi. Que situação. Então foi uma coisa que pronto. Quando eu saí de lá... Por isso que às vezes aí tem cursos que morrem, né? Pessoas em curso. E às vezes não é nem culpa da coordenação. Porque a coordenação perguntou pro senhor. Por mim, eu teria ficado. Vai acontecer alguma coisa aí? Eu tinha caído no chão desmaiado. Eu tinha entrado em convulsão. E aí? E o coordenador disse, não, vamos levar esse cara. E aí? Tá entendendo? Então é um negócio... 10 minutos e eu tinha morrido. Tinha morrido. Segundo o médico lá. Foi ele quem falou. Então é uma experiência ímpar, né? Um negócio que você olha assim e faz... Eita! Cheguei bem pertinho. Mas não era meu dia. Aí eu voltei pro turno e terminei o curso. Mas o senhor disse que voltou e o coordenador disse, bota o uniforme. Não, aí ele não foi o coordenador. Foi o monitor, né? Monitor. Disse o quê? Mandou eu colocar a farda e voltar pro turno. Normal. Por quê? Porque tem a situação de você... Dependendo do tempo que você se afasta, entendeu? Não soa bem pro guerreiro estar ali. Ele e você, vai estar todo mundo quebrado. Todo mundo cansado. E você... Aí não, fulano tá descansando ali. Entendeu? Então, quanto é esse tempo assim pra você voltar? Eu fiquei... Eu cheguei no final da tarde. Retornei. Aí incorporei ao turno. Aí teve umas missões à noite. Participei normal. Teve o quarto de hora. Que eu fui... Que tiraram meu quarto de hora no caso. Que a gente tem uma guarda, né? A gente tira a quarta de hora durante o turno. E um guerreiro chegou pra mim e disse... Zero quatro. Cochila mais um pouquinho aí. Que eu tiro teu horário lá. Caramba. Que companheira aí. Não, aí foi... Foi o soldado Gilson Júnior. Aí... Soldado 2020? 2020. Desenrolado. Desenrolado, né? Aí eu cheguei e disse... Aí eu disse, não, tranquilo. E agradeço. No outro dia de manhã... Zerado. Então... Incorporei normal. Eu tava sentindo mais nada. Mais nada. Foi só aquele momento. Só o frio. Foi. Foi. E quase mesmo. Porque o senhor tava... Perdeu muito peso. Ficou sem proteção térmica, né? Por isso que eu tô sempre caprichando. Por isso que ia poder... Por isso o sargento Monteiro perguntou aqui. Ia poder...